É que todo mundo tá cagando e eu não tava falando isso não Olha Olha lá tem história Meu Deus, tu é uma mãe da faca Olha o Pablo um avatar, hein Luísa belíssima Mãe do tubo Olha lá Ui, começou a dançar do nada Aumentei um pouquinho, viu Tati Você aí relaxe Ó Adorei Cadê a Pablo, gente Ó Gente Nossa Gente, olha essa produção Caralho A transformação Que Meu Deus Que linda Não, a minha tá mais bonita, minha filha Gente, a produção disso Mas ela só ir pro lugar, mulher Gravar Nossa Nossa Gata, é música pop, amor Oxe, elas ganharam Modo turbo Eu amei também E aí, não gostaram? A Anitta cantou sim, mulher Oxe, ela cantava com a Luísa Cantou sim Você não gostou não? Eu vou ver de novo